Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. E hoje estamos aqui ao vivo na Twitch com quem? Com o chat que está dando oi pra você. Você aí que está no YouTube. Talvez a pessoa que está dando oi hoje aqui na Twitch está no YouTube vendo o vídeo depois. Então ela está dando oi pra si mesma. Inception. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer o quê? Um desenhando de cabeça ao vivo maravilhoso hoje com a contribuição da votação do chat. Eu queria de vocês primeiro aqui, gente, sugestões de personagens. Tentam pegar um personagem bem famoso. Ouvi dizer que tem uma série aí de um pirata que estica que está em alta, não é? Talvez aí outros bonecos também. Vamos pegar alguns nomes e vamos fazer uma enquete nova aqui, bonita. Qual o personagem desenhar de cabeça? Arlong. O Arlong. É, ele é um vilão importante aí da série live action. Comecei a reassistir o One Piece, o anime, e eu estou agora na parte que a gente chega no Arlong. Então eu vi ele hoje no almoço assistindo um episódio. Então tem uma chance boa de sair um negócio legal. O bug, putz, o bug está muito maneiro mesmo, né? Eu vou colocar o bug aqui também. Eu vou tentar fazer a versão do anime, gente. Que é mais divertido pra mim. Boga, né? O boga, o palhaço. Pô, vai ser um especial, então, episódios de... episódio de One Piece? Não, é uma batalha de personagens de One Piece. Gabe sugeriu o Zoro. Eu acho que a gente pode colocar aqui esses personagens clássicos. Quem sabe o próprio Rufy? Vamos botar ele aqui também? Só pra ter... só pra gente ter uma disputa? Ou ninguém quer o Rufy? O Rufy é um boneco comprido com o chapéu dele. O Rufy não. Ninguém gosta do boneco. O boneco é com o principal. Tanto faz, né? O Zoro já foi desenhado de cabeça. Eu acho que é verdade, hein? Mas agora a gente tá fazendo a versão colorida. Apesar que talvez naquela época fosse a versão colorida. Vamos de Mihawk, então. A duração da votação será 3 minutos. Vamos ver qual personagem de One Piece vão desenhar de cabeça. Enquete iniciada aqui no chat, meus queridos. Deem uma olhada aí. Votem aqui, correndo. E vamos ver qual desses bonecos vai ser o primeiro que nós vamos desenhar. Ou coisa boa. Rush, Rush. Ih, olha lá! Chegou o resultado da enquete. Qual personagem de One Piece desenhar de cabeça? O Boga, o palhaço Boga ganhou aí. Com 47% dos votos. Eu tenho que acertar as cores. Meu Deus. Meu Deus do céu. E todos os detalhes na versão do anime, hein? Ok, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um rascunho de pose. Vamos ver o que acontece. Impossível. Pô, a gente já podia fazer ele meio que pela metadinha, né? Meio que dando uma flutuada, assim. Deixa eu diminuir muito isso. Porque os bonecos de One Piece são muito pernudos. E a gente vai ter que economizar aqui. Eu acho que aqui também podia estar aqui, ó. Pensa que eu tenho quase certeza que ele gosta de fazer uma pose meio assim, não é? Porque ele é quase um Wolverine, não é mesmo? E ele segura, tipo, umas facas na mão. Quanto que as facas cabem na mão? Três só, né? Entre dedos? O bug pequenininho. Aquele que é só isso aqui, né? E a mãozinha aqui, assim. Pô, aí. Já tá pronto, já. Isso aí é fácil, pô. Eu imagino que ele tem um sapato de palhaço. Eu não lembro mais se tem ou não tem, pô. Eu não lembro. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu gosto disso. Eu acho que isso aqui funciona pra nossa pose aqui do personagem. Um negócio não muito ousado, mas tá funcionando. Agora, eu sei que ele tem um grande chapéu de pirata. Com certeza deve ter um palhaço ali desenhado. Eu lembro que ele tem também, tipo, uns tufos aqui, assim. Gente, pra mim já tá pronto, já tá igual. E ele tem um big casacão. Agora, esse casaco tem as mangas aparecendo? Agora vai ter. Nariz de palhaço. Boca sorridente. Orelha. Tem um X de osso na testa. Cara de mal. Queixo quadrado. Esse é o nosso esboço. Eu vou começar com o rosto, que eu tenho certeza que o rosto é a parte que vocês vão mais perceber que vai tá feio o que eu tô fazendo. Então, olho de One Piece, eu tava reparando bastante em uns bonecos com um zóio assim, ó. Agora vai ser assim a cara dele. Vamos tacar o narizão aqui nele. É aquele estilo mais clássico, mas ainda assim eu não sei exatamente como é que é os... Vai ficar, tipo, no meu estilo, né? Porque não sei o quanto que eu vou conseguir reproduzir do estilo da série. Tô me esforçando. Vamos fazer aqui aquelas marcação de gengivinha. Isso aí, ó, isso aí. Só vai, só vou, só vou, só vou. Eu sei que ele tem, tipo, um esqueminha assim. Eu acho. Agora que eu tô desenhando, eu tô achando meio estranho, sinceramente. E ele tem um esqueminha... É pra baixo ou é pra cima? Ou é os dois? Eu tava olhando o making of lá do live action e ele tava com esse trequinho só pra cima ou só pra baixo. Eu não lembro qual. Cadê a sobrancelha? Ou... Bibiara... 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 Eu vou colocar que é só pra cima. Ele tem um trequinho azul pra cima. E se ele tem sobrancelha, pra mim, ele é só um risquinho, ó. É só um risquinho. Não tem mais nada aqui. Pronto. Pronto, tá ótimo. Eu acho que ele tem um pano no pescoço. A humilhação é mais real, né? Ah, quando a gente tá ao vivo. Ele tem um pano no pescoço. Ele tem aquele casaco feupudo. Aqui, ó. Bastante feupo. Tá quase, Gui. Não, tá quase... Eu vou entender como uma dica positiva. Que tá ficando igualzinho, perfeito, sem nenhum tipo de necessidade ou alteração. Tá, eu não lembro. Eu não lembro, mas eu vou fingir que eu lembro. Que ele tem uma camiseta. É uma camiseta listrada. Que é curtinha. É curtinha, assim, ó. Ela acaba aqui. E aqui é só o cilindrão. Então, eu acho que era uma camisa de listras horizontais. E, se eu não me engano, era branco e vermelho. Eu posso estar errado. Então, eu vou fazer mais ou menos assim. Gente, que design complicado. Ele tinha luvas. Luvas grandes de palhaço, de desenho animado. Luva de desenho animado aqui, assim. Tinha. É, vamos lá. Essas facas. Será que era uma... Eu sei que era tipo uma faca de pirata mesmo, assim. Aquela meio assim, né? Agora, ela tinha um negocinho? Eu... Vai ter. Vai ter. Agora tem. Agora tem. Então, eu vou colocar... Vou colocar elas assim, ó. Parecendo uma banana na mão dele. Parecendo um charuto de desenho animado. Ok, ok. Então, um dedo pra... Um dedo pra cá. Um dedo pra cá. Um dedo... Pera, pera. Quantos dedos tem esse bicho? Tem que ter cinco dedos aqui, né? Aí a gente coloca aqui, assim, a divisão. Ok, ok. Não, tá ficando maravilhoso, gente. Vocês podem ver aqui. É... Quem tiver qualquer comentário aí, pode entrar no vídeo do YouTube depois. Escrever e deletar antes de enviar, que eu... Eu prometo que eu não vou ler, tá? Porque ele tá perfeito. Não tem nenhuma forma de melhorar esse desenho. Vamos... Vamos ver, então, aqui. A outra mão. Eu vou fazer a mesma coisa pra poupar o meu tempo. Só que eu vou fazer mais assim. Essa luva... Essa luva tá perfeita, meus amigos. Ok, vamos fazer mais faca na mão desse bicho. Que inferno que é fazer essas facas, mas tudo bem. Ele tá segurando as facas aqui de um ângulo muito estranho. Eu acho que ninguém ia desenhar desse ângulo direito essas facas. Ele ia desenhar... Acho que sempre desse jeito, assim, né? Não sei. Ok, Wolverine. Eu fiz o Wolverine palhaço. Eu acho que ele tinha mais uma faca. Porque tem mais um dedo aqui, gente. É isso. É isso. Eu sei que eu tô certo. Certeza. Certeza. Eu lembro que o braço dele era tipo um pino de boliche. Eu não sei o que você quis dizer com isso, mas eu entendi. Agora eu fiquei confuso. Até aqui, acho que tá bem ruim. Vamos ver o resto, né? Vamos ver o resto. Deixa eu tentar lembrar o resto do corpo dessa desgraça. É... Gente, eu não consigo lembrar nada das pernas dele. Assim, eu não consigo lembrar nada. Nada, 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 nada. Como é que é essas pernas? Se tem... Eu diria que ele tem uma calça curta também. Só porque eu acho que é um pouco mais ridículo. Eu vou dizer que tem um pelinho. E pelo menos um botão? Pô, um botão tem que ter, né? Será que ele tem a pela... A pela? Será que ele tem a perna peluda? Isso não me é estranho. Isso não me é estranho. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Ó, tô vendo o chat aí ocultando informações. Eu agradeço, eu agradeço. Mas... Um sapato de palhaço. Tem uma sola? Tem uma sola. Tem algum cadarço nisso? Não sei. Não sei. Bom, ok. Ele usava só o shortinho jeans. Ó, gente, eu não sei se eu vou acreditar muito nesse chat aqui, não. Eu acho que... Eu vou colocar uns pelos no braço dele. Só porque eu acho que tinha alguma coisa aqui assim. Tinha alguma coisa assim. Não era possível. Não é possível. Essa calça tá colada, hein? Vai ter um palhaço no chapéu? Vai ter que ser o logo dele, né? O que tá teimando. Esqueceu do chapéu de palhaço. Ô, gente, desculpa. Vou desenhar um... É uma caveira? É uma caveira... É uma caveira com nariz de pira... É uma caveira com nariz de palhaço ou é só um palhaço? É uma caveira com chapéu de pirata com uma caveira de chapéu de pirata? Não pode ser. Isso aqui não era um osso. Virou outra coisa. Tem alguma coisa faltando aqui e eu não sei o que que é. Gente, tá difícil. Tá difícil. Bom, eu sei que ele tem... Ele tem aqueles cabelinhos muito maneiros aqui. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Consigo pôr aqui esses pompons. Sem medo de colocar o pompom. Porque eu sei que ele tem um pompom aqui. O jeito que esse chapéu gruda com a cabeça dele também. O que que tem aqui, ó... Eu não sei. É franja ou não tem? Rapaziada... Será que ele tem cabelo? Cabelo azul? Eu vou fazer o casaco e o resto vai ser reza e torcer pra tá certo. Eu vou fazer aqui, ó... Uma golona, um botão. Só tentando não errar muito, mas... Gente, o resto eu já tô inventando. Isso aqui daqui... Daqui pra frente... Daqui pra frente não é mais memória, não. É que é só criatividade mesmo. Porque não tem... Não tem nada disso na minha cabeça. Só... Tô só inventando. Não tem... Gente, tá muito bom. Agora... Agora o que que tá diferente aqui? Tem que ter bastante coisa errada. Agora o que que é? Eu não sei. Vamos... Vamos tentar chutar umas cores aqui então. Será que ele tem um cabelo assim? O meu bug vai ter um cabelinho. Vai ter um cabelinho. Vai ter um cabelinho. Aqui, ó... O Ash Ketchum não deu certo a carreira Pokémon dele. Eu acho que tá faltando aqui, ó... Só um pouquinho de... Um pouquinho de cintura pra ele, ó. Será que ele tinha um bolso? Vou colocar um bolso na calça dele. Eu sou... Eu sou... Eu tenho compaixão. Agora, vamos só tentar fechar um pouco esses contornos, ó... Pra gente poder ver se consegue fazer uma seleção boa aqui em torno disso tudo. E vamos colocar umas cores nisso. Ver como é que fica. Eu ia falar que as cores eu não tenho como errar tanto. Mas eu... Eu decidi cortar a minha frase no meio, porque... Ah, tem! Gente, nesse momento aí, ó... Vocês que lembram do personagem. Numa nota de... De 0 a 10. O que que vocês estão achando? Até aqui. 0 a 10. 8. 4 e meio. 9. 6. 10. Ok, ok. Tá bem diferente. Não consegui entender como é que eu tô. Então, obrigado. Ó, um 7. Se eu tirar uma nota 7 no desenho do palhaço pirata, eu vou ficar feliz já. Então, vamos... Vamos começar aqui. A calça dele é um azul claro. A calça dele é um azul claro. Eu acho que nem é esse azul. Ele é mais assim, ó. Essa é a cor da calça dele. É a cor da calça dele. Com certeza. As cores vão ser doideiras. Cara, aqui... Daqui em diante é só loucura. Eu acho que essa parte aqui era um tom mais claro, assim, né? Aí a pele dele era um tom um pouco mais escuro. Porque nessa época, o One Piece ainda tinha personagens com um tom de pele mais normal. Que era um negócio meio assim. Vamos colocar no bracinho. Tô acertando muito. Tô acertando muito. A única certeza é o nariz e o cabelo. É verdade. É verdade. Vamos pegar um tom aqui de off-white. Vamos pegar um off-white aqui pra fazer a... Eu acho que esse paninho dele era laranja. Se ele tiver um paninho. Porque eu ainda não sei se ele tem ou não. Ah, faltou a barriguinha dele, né? Aqui. Ups. E aqui também. Ah, a cara dele, né? Eu vou pintar a cara inteira. A gente pinta os detalhes por cima. É? É? Ha, 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 ha. Eu acho que eu tô acertando. Eu acho. Eu acho, ó. Ha, ha, ha. Ai, ninguém nunca vai ter como saber se foi alguém que falou no chat ou se eu realmente lembrei. Mas, pra mim, sempre vai ser uma vitória eterna isso. Uma vitória eterna. Gui, inventa não. Não, pô. Tá aqui, ó. Tá todo mundo comemorando. É porque é verdade, pô. Tá melhor agora do que antes. Caramba, caramba, caramba. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Cores. Vamos fazer as cores. Voltando, né? A gente já fez aqui. O nariz dele é amarelo. Gui, não. Pode deixar, pode deixar. É. Deixa eu botar isso daqui um pouco mais pra cá. Espero que não atrapalhe tanto. Vamos lá. Cores. Cores de palhaço. Vou fazer uma camada nova também. Vamos colocar essas camadas com clip to layer bounce pra eu saber o que é o que. Tá, eu vou tentar fazer isso aqui. Vamos ver se funciona, meus queridos. O casaco dele. Cara, eu assisti esses dias, mano. Eu já não consigo lembrar a cor do casaco dele. O casaco dele eu vou ter que inventar 100%. Eu não lembro mesmo, assim. Se for... Eu tô entre verde e laranja pro casaco dele. Mas eu acho que também pode não ser nenhum, nem outro. Não vai saber. Essa cintura tá não, amigo. Ficou a cinturinha bonita, né? Vamos lá. Palhaço, nariz vermelho. Ele tem a boca vermelha? Por que que eu... Por que que... Por que que parece que não tem a boca vermelha pra mim? É o Joker? O Coringa? É, isso aqui não tá... Não tá muito certo, não. É azul. Ah, se for azul... Tá, eu vou... Eu vou deixar 100% porque eu sinto que não tá... Não tá muito certo. Eu não sei o que que é ainda. Mas vamos, ó. Laboquita. Confia, Gui. Confia o quê, cara? Confia o quê, mano? Aqui eu sei que é azul. Tem algo faltando. Tem algo... Tem algo seriamente faltando aqui. Tem algo ser... Eu não sei. Não sei se o cabelo é assim, não, gente. Eu não sei. Eu não sei se é desse jeito, não, hein? Aqui é azul. Aqui é azul. O chapéu dele... O chapéu dele é laranja. O chapéu dele é laranja. Certeza. Não, não. Certeza. Certeza absoluta. O chapéu dele é laranja. Então o casaco dele tem que ser verde. Gente, tá ficando muito bom. O cabelo dele não é azul, não. Não, não é, não. Aqui, ó. Vamos fazer luvas brancas. A borda do casaco é branca? A borda do casaco é branca porque eu não consigo pensar em mais nada. Então vai ser isso mesmo. Tá isso no fundo de tudo. Então esse paninho dele é verde também. Obviamente. Gente, não tá ficando idêntico? Tá ficando idêntico. Tá ficando idêntico. Não tem nem o que arrumar aqui, não. Mas tá ficando ótimo. Eu tô ficando muito feliz. Vamos lá. Se o chapéu dele é laranja, o casaco dele é verde. E essa gola aqui é laranja também. Eu lembro, eu lembro muito bem. Tá a cara dele sobre o... Tá faltando aqui ainda um... Eu vou tentar a boca vermelha fina. Melhor que nada. Melhor que nada. Ele não tinha a cara branca, não, né? Não tinha como ele ter a cara branca. Não tinha. O sapato! O sapato dele é meio marrom. Porque eu lembro que tem uma cena que o Luffy arranca o sapato dele e judia muito do pé dele. Judia muito do pé. Do pé dele. Eu tenho quase certeza que é um sapato marrom alaranjado, assim. Talvez até um pouco mais... Mais assim, ó. Gente, não é incrível? Porque os designs são tão estúpidos nesse começo. Eu não sei. Mas é muito bom. É uma mistura maravilhosa. O pirata palhaço completamente escroto. Que é maravilhoso. Ah, aqui o bonequinho. Esse negócio... Esse daqui ser branco eu não sei não, hein? Não faz sentido isso. As luvas... As luvas até fazem. Mas isso daqui eu não sei não. Será que é laranja também? O branco dos olhos acertou. Parabéns, eu tô indo muito bem, eu sei. Acho que não era laranja não. Eu também acho que não era. Mas é só o que eu tô conseguindo produzir aqui. Vamos fazer o mini bonequinho aqui, ó. Eu sei que tem alguma coisa faltando nisso aqui, mas eu não sei o que que é. Então a gente vai ter que descobrir aí com a cara e com a coragem. A borda... Vamos fazer a borda do chapéu um pouco mais clara. Que eu tenho certeza que era assim. Ó, eu vou falar pra vocês que eu tô bem orgulhoso. Eu não sei se tá bom, nem se tá certo. Mas eu tô bem orgulhoso. Vamos... Vamos olhar aqui então. Falta as... Ah, as... As mãos dele aqui, as... As facas. A faca é esse tom de cinza aí mesmo. E o resto é marronzinho. E aqui, ó. Bom, esse é o nosso palhaço bug da Shopee. Espero que vocês tenham gostado. Ficou assim as cores. Ele é o Player 2, né? Por isso que ele tá um pouco diferente. Eu vou procurar agora uma referência aqui. E a gente faz a conferência. Vamos ver como é que ficou isso. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ok, ok. Ficou... Tem umas coisas faltando, né? Tem umas coisas faltando. Ok. Tá faltando... Olha, era branco mesmo o esqueminha das bordas. O casaco é laranja? Tem laranja e verde. Tem laranja e verde. Nossa, o chapéu é bem diferente. Mas a cara ficou boa, pô. A cara ficou boa. Ficou bem parecido. Não, tá muito bom. Tá muito bom. O que que é isso? Tá, vamos... Vamos achar mais imagem dele aqui. Olha aqui. Pô, tem uma outra imagem aqui lindíssima do personagem. Ó, desenho bonito. Pois é, pois é, pois é. Pô, o azul da calça, se eu levar essa referência aqui em conta, eu acertei em ponto, hein? Eu só quero saber, porque cada foto que eu achei dele, ele tá com a paleta... Eu vou usar a paleta de cores inspirada no que eu tô vendo aqui nessa imagem do anime da esquerda, tá? Pô, as espadas eram tipo umas mini katanasinhas, né? Não eram umas adagas. Nossa, 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 nossa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, é, é. Vamos dizer que não ficou exatamente igual, né? Mas eu acho que tá, tá bonitinho. Vamos... Vamos redesenhar do zero e botar as novas cores? Vamos ver como é que fica? Então eu vou botar aqui essa camadinha aqui por cima. Vamos tentar fazer o bicho do começo, então. Eu vou pegar essa... Tinha uma foto mais legal da cara dele? Tinha uma foto dele sorrindo. Tipo isso aqui, ó. Ups. Gente. É, o que vocês acharam, galera? Tá... Tá bom? Tá bom o negócio, né? Foi muito bom. Muito bom. Ficou... Acho que ficou melhor que o original, né? Deu pra fazer um pouco... Um pouco mais... Um pouco melhor, assim. Ainda bem que vocês concordam. Vamos... Vamos então fazer a cabeça dele. A cabeça dele. Ela vai pra um queixo mais fino. Um queixo mais fino. Caraca, ele tem mesmo uma barbinha, meu. Eu comecei... Vocês viram o que eu fiz? Eu comecei, ó. Eu comecei... É que eu juro pra você... Eu juro que tem uma barbinha aqui. Eu comecei a desenhar. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Esse pedaço aqui, ó. Ó. Esses pixels e esses dois aqui, ó. Esse conjunto de pixels aqui, ó. Era o início de barba que eu comecei a desenhar. Mas eu falei, não. Ele não tem barba na cara. Isso aí é um delírio, meu. Eu devia ter seguido firme, cara. Eu devia ter seguido firme. O nariz dele é perfeitamente redondo. Ele não é... Não é do jeito que eu fiz. O brilho do nariz é muito maior. A boca passa por trás do nariz. Tem, sim, uma linhazinha aqui. Fico feliz. Aí ele tem essa boca bonita de palhaço. Tem um lábio mais fino, né? Então dá pra até pintar desse jeito aqui. A boca aqui não aparece nenhum detalhe muito maior. Talvez só um risquinho aqui, aqui. Que nem tem ali em cima já seja o suficiente. Ele tem uma barbinha no arredor do rosto inteiro. O treco do olho, talvez, minha maior conquista no desenho de cabeça até hoje. É... Só que, pô, se você for ver mesmo com cuidado, o olho dele tem mais dobras. Tem cílios. Ele tem cílios. Vários cílios nos olhos. Gente, olha a quantidade de pequenos detalhes, meu. Gente, olha, olha. Aí ele tem aqui um zoinho e um zoinho. Tem até uma linha aqui em cima dos olhos. Maravilha. Isso daqui é um fininho. É um fininho! Não é nem um pouco tão grosso quanto eu desenhei. Isso daqui, minha maior vitória, conquista, acerto do desenhando de cabeça de toda a história. O cara é foda, patroa! Agora ele tem o cabelo aqui, ó. Pro ladinho, pro ladinho. Uma cabeça imensa. Gente, parece até o chat aqui. Inacreditável. Orelhinha um pouco mais anatômica, pelo menos nessa época aqui do desenho. Apesar que eu li bastante que esse... Eu li bastante não, né? Eu li bastante. É uma mentira muito grande. Eu vi vários vídeos falando que a orelha dos personagens de One Piece nessa época é muito baixa. E eu tenho que concordar. Tenho que concordar aqui. Não é mais baixa, né? Mais baixa do que mais pra frente. Pô, a orelha é mó complexa, meu. Cheio de breguedé. O que é isso? Dragon Ball? É Dragon Ball isso daqui? Tá bom, tá bom. Deixa eu tirar isso aqui por baixo. Tá faltando ainda uma... Tá faltando um pouco dessa, né? Tá faltando ficar bom. Mas eu acho que tá mais parecido com o personagem. Aí o chapéu vem numa... Tem uma cordinha no chapéu. O chapéu é assim, gente? Normalmente? Eu que tô viajando? Listradinho. Top. Eu ia tentar justificar esse meu formato, mas eu acho que não dá, não. Mas até... Ó, não. Pô, o formato tá bem parecido, ó. Tá bem parecido. Ou eu tô desenhando pra ficar mais parecido. É uma bandana por baixo. Ah, agora faz sentido. Agora faz sentido. É isso daqui, ele é mais pra cima, né? Ele é mais... Mais pro alto aqui, assim. Isso daqui é um pouco mais curto. Nossa, tô vendo que eu vou penar nesse desenho. Nossa, ele é reto pra cima o chapéu ali atrás. Tá. Então a gente vai desenhar ali bem de frente, então não vai ter problema. Tinha uma borda mais clara no chapéu. Uma borda mais clara no chapéu tinha. E isso me deixa extremamente feliz. Porque se eu não comemorar essas pequenas vitórias, eu vou sair daqui chorando. A cabeça do palhaço pirata tem uma estrutura bem diferente. Mais parecida com as outras coisas do One Piece mesmo. Saindo aqui desse cantinho. Ossinho, ossinho. Imagino que aqui em cima seja a mesma coisa. E como é que é o olho desse pirata? É um risquinho pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita? Gente... Então é aqui assim. Acho que pra ficar mais fiel, toda cabeça tinha que ser menor. Pra gente conseguir aproveitar a proporção do corpo, né? Pra gente conseguir aproveitar o máximo aqui. Caraca, não é que ele tinha mesmo um pano no pescoço? Ele tinha mesmo um pano no pescoço. Eu achei que era o tipo de coisa que eu ia fazer pra me arrepender depois e tirar. E falar, nossa, olha aí. Mas não, ele tinha um big pano no pescoço. Só que não tem nada a ver o jeito que ele fica amarrado, né? Beleza, algo assim. O casaco normalmente vem por cima dos braços dele, né? Só um minhocão. Só um minhocão aqui, ó. Deixa eu fazer um minhocão vindo por cima do braço. Por trás da cabeça. Minhocão do jacuí. Aqui, ó. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Ó, ó. Muito maior. Muito mais musculoso, né? Muito mais musculoso. Não tem, não tem como. Não tem como comparar. E logo aqui já corta. E o nosso corte aqui seria tipo esse agora, né? Ia ter que levar... Pô, faz todo sentido, né? Pirata. Não sei o que. Paninho na cintura. Esses paninhos, né? Pô, eu devia ter... Eu nunca ia conseguir lembrar disso, não. Tinha a menor chance de eu lembrar disso. Então, a quantidade de listras... Será que tem uma quantidade certa? Ali eu tô vendo três, pelo menos. Eu vou tentar fazer três aqui no peito também. Beleza. O bracinho dele... Beleza. Beleza, 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 beleza. Ótimo. Ótimo. Gente, no geral, então, ó. Normalmente ele fica dividido acima do pano. O Lorde Shiryu falou... Lorde Shiryu, entendi o que você quer dizer. Então, quando ele corta o corpinho, o pano fica na calça, né? O pano fica na calça e o tronco sai. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. O pano divide em dois... Não, mas aí divide em dois é sacanagem. E ele não tem pelo. Amor, não sei de onde que eu tirei. Porque o palhaço Bang tinha vários pelos pelo corpo, assim, espalhados. Não sei. A calça dele, ele é mais soltinha, né? Tem mais dobras. E ela faz uma... Se a gente for usar aquela imagem ali, essa daqui como referência, parece que é uma pegada mais do mangá, talvez. Ela até tem uns shapes bem mais legais aqui rolando, ó. Coisa mais divertida. Gosto mais, gosto muito mais. E aí o pé dele... As proporções, gente... As proporções estavam assim, ó... Perfeitamente calibradas. Só estava tudo errado o que estava desenhado, né? Então era o tamanho e o formato correto para tudo errado. Viu aí? A temática de listras se repete novamente. Caramba. Ele usa uma meia de palhaço igual a blusa. Como é que pode, né? Você aí que usa roupa listrada, ó... Já aprendeu, né? Eu não vi essa chegando, não. Essa foi... Vamos lá. Ó, eu não acredito. Não acredito que esse cara usa tipo um tamancão, mano. Como é que pode isso? Gente, esse... Eu acho que esse é o único ponto do desenho mesmo que eu quero aqui brigar com o Ei Shiro Oda. Se alguém tiver aí o contato dele, por favor, manda falando que ele desenhou errado o sapato do palhaço. Tá bom? Diz lá pra mim que o certo é isso aqui, ó. Tô com ele na cala aqui. Nova, por favor. Por favor, viu? Valeu. É... O casaco dele é bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. Acho que eu vou fazer como se fosse aqui assim, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer assim, vou fazer assim. Vou fazer esse shape aqui. Esse shape. E aí a gente pode fazer um esquema pra cá. E a manga do casaco fica pra fora do casaco, né? Não pra dentro do casaco, Guilherme. Mas caraca, a borda da manga do casaco se é um negócio tipo assim, eu tô muito feliz. Muito feliz. Só que tá cheio de detalhe. Como esse desenho é detalhado, cara? Como é que pode? Eu falei, não, isso aí é um design tão ridículo, né? Pra um personagem, aí quando você desenha de memória todo cagado, aí fica mesmo parecendo um design besta, Guilherme. Olha esses detalhes aqui, mano, da gola. Que que é isso? Toma, pra aprender. Pra aprender. Eu nunca mais falar mal de on-piece. E a parte acho que mais legal dessa roupa dele, acho que são esses bangs aqui, ó. Isso daqui é muito maneiro, pô. E a gente volta aqui com esse detalhezinho. Ok, aí a manga do casaco viria por aqui, viria pra cá. A gente faz uns pelinhos aqui assim. Nossa, eu realmente pensei que fazer o boneco de One Piece aqui hoje ia ser, sei lá, tão simples quanto fazer um boneco do Ben 10. Eu estou redondamente enganado. Eu realmente me lasquei nessa, hein? Não tem nada a ver, meus queridos. Não tem nada a ver. Haja detalhe. O Gui falando gola da manga. Pera aí. Vocês estão vendo? Não é a gola da manga? É a manga da manga? A manga? A manga já é a manga? Pera, não é possível. A manga tem que ter uma gola, pô. Tu tem uma gola. Você tem uma gola, né? Todo mundo tem uma gola. Em algum lugar tem uma gola em você. Fica aí, uma lição de vida bonita. Bug é uma das exceções. Será, Raildo? Será que os outros personagens eu vou achar mais... Por exemplo, se eu tivesse que desenhar o Arlong ou o Mihawk, eu acho que eu estava mais ferrado. Eu acho que eu estava muito, muito, muito mais ferrado. Porque eu acho que o bug, pelo menos, eu consigo lembrar. Consigo lembrar mais. Isso, acho que é uma boa informação aí com relação à qualidade do design, né? Eu acho que está faltando... Alguém falou, está faltando ódio. E eu concordo aqui, pô. Está faltando um pouco de ódio nesse cara. Acho que já arrumou, já arrumou, já arrumou. É isso. Tá, agora as mãos eu vou desenhar por cima por completo. Será que eu faço só as mãos voando e faço o braço inteiro no corpo? O que vocês acham? Vocês acham que ele fica mais autêntico? Mais parecido com como ele se picota no meu desenho? Veja, pelo lado bom, acertou as quatro facas. É, pelo menos isso. Faz um barulho e diz que as mãos estão dentro dele. Aqui, assim, ó. Já desenhei o resto, né? Tá aqui. Ó, eu vou fazer, então, como se o resto do braço dele estivesse aqui. Não sei se é a melhor ideia, mas vou adaptar. Porque eu sou assim. E aqui, ó, vamos fazer. Olha essa mão, olha essa mão desse cara, meu. Essa mão aqui. O jeito que essa mão está desenhada está muito maneiro. Tá, vamos lá. A primeira coisa é que a golinha da mãozinha, ela é um pouco mais assim. E o dedinho meio que vai um pouco para fora, para dar esse espaço para... Os dedos estão todos meios abertos, né? Porque as espadinhas aqui são bem... Nossa Senhora. Vou precisar de toda ajuda possível para desenhar isso daqui. Um, dois, três, quatro dedos. Gente, tá ficando horroroso. Gente, para onde que vai essas facas? Tá ficando quente aqui ou sou só eu? Tá invertido? Tá, tá invertido. Tá invertido. Tá pro lado errado. O dedinho é para esse lado. E as facas são sempre curvadas na direção do dedinho. Então vai subir reto aqui assim. Olha, eu não desejo para ninguém ter que desenhar uma pessoa segurando quatro facas em cada mão, viu? Se você aí quiser punir um amigo seu, fala para ele desenhar. Um palhaço que se corta em pedaços, vestido de pirata, com um casaco flutuante. Pô, essa mão está muito bonita no desenho. Gente, infelizmente, eu não vou conseguir reproduzir aquele nível de beleza agora. Sem nenhum uso maior de referência. Infelizmente o que temos é isso. E aqui, cobrindo todos os dedos que eu desenhei, vem as faquinhas. Sempre lembrando que a do dedo do meio... Não, a do primeiro dedo fica em cima e as outras ficam embaixo. Gente, agora eu entendi porque os animador no Japão é tudo doido da cabeça mesmo. Se você falasse assim, Gui, desenhe isso uma vez. Agora desenha mexendo. Eu acho que eu... Eu não sei não. Não sei não. Acho que eu cometei um crime. Gui, você vai ter que inverter essas facas tudo. Ah, não! É verdade! É verdade! O sentido do dedinho e a mão trocou, não é? Não! Não, não, não. Tá, tá. Não, tudo bem. Não, invertei a faca. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. É só fazer isso, ó. Pronto, ó. Tá vendo? Nem ficou estranho. Não ficou estranho, não. Ficou ótimo. Isso aí, ó. Muita inteligência. Muita inteligência. Pô, elas também fazem um arco, né? Então, acho que essa aqui tinha que ser um pouco menor. Essa foi por pouco, hein? Tá. E essa outra aqui, mais pra cá. Mano, a mão... A mão... Com as facas, até que ficou bom. A parte mais difícil de desenhar é essas bolachinhas a passatempo aqui, ó. Deixa eu tentar gastar, tipo, um mínimo de esforço. Um mínimo. Um mínimo, Guilherme. Cadê o mínimo? O mínimo é esse. O mínimo é esse. E essas facas? Pô, a divisão... É que essa faca aqui tinha que estar mais pra cá, né? Agora tá ficando bom! Agora tá ficando bom. Nossa, se eu tivesse que desenhar assim, eu também podia já... Cada faca tem um fiapinho! Cada faca tem um fiapo pendurado. Então, vamos fazer um, dois, três, quatro. E os fiapinhos, às vezes... São... O fiapinho é feito... É feito com uma bolinha. E depois, pelo menos, um conjunto que tem um fiozinho extra sobrando. Ok? Tá bom? Tá bom? O que mais? Gente! Gente! Gente, eu fui de tipo... Ah, design de One Piece. Os bonecos cartunizados, esticados. Pra socorro, alguém... Alguém me ajuda. Tá, vamos fazer a outra mão agora. Os animadores do Japão ganhando 2k e um pastel de salário. Pois é, cara. Ganhando lá. Condições de trabalho maravilhosas. Vamos fazer, então, a outra mão aqui pra esse lado. Golita aqui. Gente, se esse é um vídeo pro YouTube, esse vídeo tem 32 horas, né? Tá, então agora a gente vai ter o dedão pra esse lado, né? Tipo... Tipo um negócio assim, né? Aí, os negocinhos vão vir pra cá. E as facas curvando em direção ao dedinho, né? Fiz errado. Curvando em direção ao dedinho. Curvando em direção ao dedinho. Fazendo também um arco aqui em cima. O arco da faca. Porque a mão também tem um arco. E os knuckles também tem um arco, tá ligado? Os falangios. E aqui também tem um arquinho, ó. Ó, ó, ó. Uma dádiva dos ninjas. Tá. Eu vou... Eu vou reparar que eu fiz tudo na mesma camada agora. E vou sangrar um pouco. Mentira. Pra mim, tanto faz. Eu acho que eu desenhei... Eu acho que eu desenhei duas mãos direitas, gente. Eu acho... Eu tenho uma impressão. Eu tenho uma impressão que tem muita gente percebendo só agora também. Por que que ele tinha que ter quatro facas e mão que descola do corpo? Por quê? Ok. Só flipa, Guilherme. É que se eu flipar, não vai ficar no ângulo que eu desenhei. Ela vai ficar num ângulo esquisito. Isso aqui não serve. Isso aqui não serve. Isso aqui não serve, não. O dedão tem que ficar desse lado, Guilherme. E o dedinho fica desse. Gente, tudo isso... Isso aqui é um recado pra todos vocês, né? Pra vocês saberem que tudo isso acontece na nossa vida pra te fazer uma pessoa mais forte, né? A dor é um instrumento. Um instrumento de significado pra vida. Mentira, eu não acredito nesse, tá? Me desculpa. Tá, então vamos lá. A faca curva em direção ao dedinho. Curva em direção ao dedinho. Vai tudo na mesma camada mesmo, não quero nem saber. A faca curva em direção ao dedinho. E a faca... É isso mesmo, é isso mesmo. A faca curva em direção ao dedinho. E o arco não tá tendo. Vou ter que arrumar. E essa aqui vem pra cá. E aqui vem o passatempo. Um em cima do outro. Sendo que esse é o que fica mais em cima. E é um dos personagens favoritos do Oda, Raio. Pra você ver. O Gui tá parecendo o Sísifo. Sempre que ele chega ao topo da montanha, a pedra vai lá pra baixo de novo. Cara, achei filosófico. E adorei que você fez aí essa menção. Eu acho que faz sentido, né? Se não, por quê? Me explica por quê. Acho bom saber. Umas três vezes por dia. Tipo eu, então. É parecido comigo. Pô, essa mão aqui, ela tá fora da silhueta. Vamos colocar ela só um pouquinho pra dentro aqui, assim. Pô, mas aí ela fica tangenciando, né? Acho que tinha que ficar assim. Eu tô achando que isso daqui, essa cintura dele, tinha que ser um pouco mais alta. Porque essa faixa fica no meio da cintura dele. E a cintura dele não pode estar aqui. Então ele precisa de mais cintura. Vocês entendem o que eu quero dizer? Felizmente eu vou ter que arrumar, ó. Por isso, ó. Faz mais sentido agora, ó. E a calça dele tem uns mega assim. Gente, eu estou, eu estou, eu estou muito... Eu nunca mais vou desenhar. One Piece não desenhando de cabeça. Mentira. Se vocês quiserem, eu faço mais. Mas, ó. Eu, 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 eu subestimei demais. Demais a missão. Eu falei, não, eu vou desenhar o palhaço. A gente quer. Não, tudo bem. Tudo bem. Se é isso que vocês gostam. Eu sou, eu sou um NPC, no final das contas. Eu sou um NPC com muitos, muitos funções programadas. Como disseram aí, eu concordo. Eu concordo. É tipo isso mesmo. Eu vou misturar as duas camadas. Eu vou dar uma revisada aqui nesse shape. Pra ficar mais legal. Mais legal. Pra ficar mais legal. Isso aí. Isso aí. Tá um pouco alto demais. Tá um pouco grande. A gente desenha o palhaço pra virar o Coringa, né? Apanhei, hein? Apanhei. Eu tô achando que o casaco dele tem que ser mais longo. Eu tô achando que o casaco dele tem que vir pelo menos até aqui assim, ó. Gente, eu tô achando que tem que... Guia fita das facas. Ó, você pode ver que no anime não tem, ó. No anime não tem. No anime não tem. Eles tiraram mesmo. Tiraram. Isso aí é coisa do mangá, ó. Isso aqui é uma imagem promocional do mangá. Uma imagem promocional do mangá. Vamos fazer as fitas, vai. Então dê oi pro YouTube aí, quem não deu oi pro YouTube ainda. Só que eu achei que isso aqui ia ser um pouco mais rápido. Só que não foi, não. Não foi, não. Desejem boa sorte pro Matheus que vai editar tudo isso. E transformar isso aqui num vídeo coeso. Vamos só revisar um pouco aqui o cabelo dele também. Já que a gente tá aqui. Já que a gente tá aqui. E se a gente... E se a gente tentasse desenhar de novo? Assim, e se a gente apagasse e fizesse de novo? Sabe? Talvez você seja sádico. Talvez seja masoquista? Gui! Gente, é que assim, né? Eu já tive que apagar e fazer essas mãos. O que que é a cara dele? Perto de tudo que a gente passou aqui. Então, ó. O que que eu não tô gostando aqui? Se a gente fosse imaginar, gente, aqui, ó. Uma linha que divide esse rosto no meio. E pega aqui pra cima. E esse rosto vai tá um pouco inclinado. Mas não muito. Só um pouco inclinado pra cá. Ah, o que que tá rolando aqui? O que que tá me deixando maluco da cabeça? Que isso aqui tinha que tá um pouco mais pra cá, eu acho. O nariz dele tinha que tá aqui. E essa caveira tinha que tá toda pro outro lado, mano. Isso aqui não tá certo, não. Então, ó. Bota o meio pra cá. Tá entendendo? Que tal apagar o desenho todo? Acho uma boa ideia, hein? E se a gente jogasse pela janela? Ok, ok. Vamos fazer mais uma conferência. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a imagem e vai virar. Vai virar horizontalmente. Que agora, agora... Nossa, agora a gente consegue ver tudo que tá errado aqui. Essa orelha. Essa orelha. Mais aqui. Mais aqui, assim. Essa daqui, menos. Sacou? Sacou? Gente, isso daqui é um dos jeitos de corrigir um desenho. Que você tá sentindo que tem alguma coisa estranha e você não sabe o que que é. Tenta marcar de novo as linhas do esboço, que estavam faltando. E aí você pode ser obsessivo, como eu. Vamos colocar o narigão dele aqui. Agora eu vou virar de novo. Vou virar de novo. Já fiz a minha conferência e já tô satisfeito. Será que tá ficando pior? Gente, eu tô achando que tá ficando pior. O olho tá muito baixo. É que a cabeça... A testa dele é gigante, cara. Olha o tamanho da testa desse bicho. Mas eu concordo. Eu acho que eu concordo. Ó, vamos fazer... Vamos fazer o olho dele vindo aqui, assim, ó. Confia no processo, Gui, ó. Vamos ver. Cara, eu não entendo como cabe tanta coisa na cabeça tão pequena dos bonecos de One Piece. Cabeça minusclinha. Tem o quê no rosto? Tudo. Tem tudo no rosto. Tô fazendo um... Não é um três quartos, mas também não é de frente. É um semi três de frente. Agora, ó. Calma, calma, calma que tá vindo. Tá vindo. Eu acho que toda a cabeça tinha que estar um pouco pra esquerda. Olha a diferença que uma inclinadinha faz. Ó, ó. Nossa senhora. Olha esse pirata. Olha esse palhaço pirata. Que 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 é isso? Não. Pelo amor de Deus. Olha. Olha. Não. Gente. Gente. Coisa boa, né? Vamos lá, então. Vamos... Só falta mesclar isso com isso. Ó. Antes e depois. Na verdade, parece só dois frames diferentes do mesmo desenho, né? Aqui ele tava animado pra esquerda. Aqui ele tá animado pra... Mas tudo bem. Pelo menos o... O resto tá... Acho que... Eu... Eu... Eu não sei se valeu a pena, mas... Eu não sei se valeu a pena. A gente só vai comparar com o de cabeça, porque vai ser daqui mais ou menos umas duas horas e meia, né? Quando a gente terminar de pintar esse boneco aqui. Então, quando a gente terminar de pintar, a gente compara com o de cabeça e a gente vê a real diferença. Parananananana. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui muito óbvio que tá com os furos abertos. Aqui tá com os furos abertos. Aqui é o treco. Aqui é um treco. Tá, 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 tá. Aí tem aqui o pé do palhaço pirata. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O chapéu tá torto. Não, não é possível, gente. Ó, tá um pouco torto mesmo. Tá um pouco torto. Tá um pouco torto. Gente, o que aconteceu aqui? Não ia. Não ia lá. Era pra ser assim, ó. Eu acho que... Vendo... Vendo agora como o chapéu tá desenhado e o formato 3D do chapéu, talvez esse... Esse bonequinho aqui podia estar um pouco mais assim, sabe? Sabe? Né? Isso aqui, se esse pedaço aqui... Convenhando, se esse pedaço encosta na borda, esse daqui também precisa encostar. Mas será que agora esse palitinho tá do mesmo tamanho que aquele outro? Então seria melhor que fivesse um pouco maior? Eu acho. Eu acho que tá bom. Vamos fazer um fiapinho aqui, ó. Que saiu pra fora. Eu acho que essa mão da direita tá um pouco pequena, né? Tá faltando, tipo assim, uns 5% de tamanho. Ó, ó. Tipo aqui, ó. Tipo aqui, ó. Agora tá igual, ó. Agora tá igual. Vamos fazer as cores. Depois de um milhão de revisões. Finalmente. Nem acredito que esse dia chegou. Vamos lá, então. O que que tá... O que que tá faltando aqui? Vamos tirar essas rebarbas das facas. Dos rascunhos que a gente deixou. Aqui embaixo, tudo certo. Isso daqui não precisa. Isso daqui também não. Vamos colocar um tom qualquer aqui. É agora que o vídeo fica rápido? Eu acho que é agora, sim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou! Acabou, acabou. Acabou, meus amigos. Está pronto. Olha isso, pô. Não, ficou legal, né? Ficou legal. Ficou legal pra caramba. O palhaço bug colorido de cabarrabo redesenhado tentando fazer ficar no ponto ali parecido com o desenho original. Acho que ficou satisfatório. Ficou satisfatório. Agora vamos pegar ele. Vamos botar ele tudo junto aqui numa camada só. E eu vou só... Vocês me digam aí, gente, se essa camada é o antigo. É esse o antigo? Está atrás? Apareceu alguma coisa aí? Não apareceu nada. Será que é esse? Espera aí, espera aí. Também não tem nada dentro. Espera aí. Ah, é esse com a opacidade baixa. Ah, está com 21%. Tá, tá. Então, eu vou botar em zero. Vou jogar ele para o lado. Vou pegar os dois. Vou jogar os dois para o lado. Espera aí que eu preciso da... Eu preciso disso daqui. Tá bom, ó. Ó, eu vou... Eu vou ligar a opacidade, hein? Vamos ver. Todo mundo junto. Tá, tá. Pera, calma. Nossa. Tava melhor na minha cabeça. Eu acho que mudou um pouquinho, né? Será que mudou um pouquinho? Gente, a mudança de fazer a cabeça menor para ajustar as proporções gerais do corpo e deixar as duas mãos e os pés bem grandes ainda, acho que fez toda a diferença, né? Caramba. Esse, esse é um desenhando de cabeça com um antes e depois de respeito, hein? Colorido. As duas imagens. O primeiro, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Eu acho que o pior do primeiro é... Fora o cabelo e o chapéu. Fora o cabelo e o chapéu. É como as lâminas, né? Que ele segura. E o arco que elas fazem. E o jeito que elas são curvadas em direção ao dedinho e tudo mais. Todos aqueles detalhes que a gente viu, como as facas deles são desenhadas, como faz a diferença no personagem, né? Essa faixa na cintura, ela faz todo sentido. Como o negócio é bem pensado, cara. O negócio é muito bem pensado. As mangas do casaco que saem por dentro do casaco, né? Que eu fiz ali. Gente, o que que é isso? O que que é isso? Calça jeans. Calça jeans coladinha, né? Ai, ai. Que bom que eu não vi o primeiro desenho. Ai, ai. Gente, ficou assim. Então, esse é o nosso desenho de cabeça de hoje que você assistiu aqui ao vivo na Twitch e tava acompanhando a gente durante a tarde de segunda-feira. Se você viu no YouTube, você viu a edição editada, caprichada, né? Aí. E olha só, eu tô muito feliz, muito satisfeito. Com certeza, vamos fazer mais desenho de cabeça ao vivo pra você não perder. Entra na Twitch, vem com nós, vem com nós. Você vai poder votar aqui no chat pra decidir qual personagem que eu vou fazer nas opções que eu tô colocando ali, né? E se você quiser aprender desenho e pintura 3D comigo, não se esqueça de entrar lá no site brushbrush.com.br e clicar no baú de descontos que abrindo ele, ele te dá 5% de desconto pra você comprar qualquer um dos cursos aqui do canal. Muito obrigado aí todo mundo que participou, todo mundo que compareceu. Agora é o nosso After Party. Enquanto o YouTube vai lá, né, assistir outra coisa, a gente vai fazer o nosso After Party. Open Bar. Open Bar de Muppie. Porque é tudo Otaku Fedido. Valeu! Falou! Pronto. Agora acabou. Eu vou parar de gravar aqui agora, ó. Stop Recording. Tchau. 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 Tchau.